Oi gente, meu nome é Jamilissa Pai, eu sou instrutora de vitidência há 4 anos e estou aqui para fazer um super convite para você. Se você acha que não leva jeito para dança, se você não gosta de academia mas precisa perder algumas calorias, se você acha que tem duas pernas esquerdas, se você não tem coordenação nenhuma, se de alguma forma não teve a atenção necessária para desenvolver sua dança, essa aula é para você. Para que eu possa te ajudar e conhecer um pouquinho mais de você, comenta aqui por que você nunca fez aula de dança e se já fez, por que parou e qual sua maior dificuldade. E nossa turma dará início no dia 5 de junho às 11 horas da manhã, no sábado. E por que no sábado? Porque é um ótimo dia para se dançar. Você vem fazer sua aula 11 horas da manhã e ainda tem a tarde inteira livre. E para que você não tenha dúvidas que vai gostar da aula, que vai se divertir e aprender a dançar, eu te dou uma garantia. Você terá duas semanas para fazer as aulas e se você não gostar, achar que não leva jeito, achar que o método para você não funciona, eu vou devolver todo o seu dinheiro. E eu já vou adiantar para você o valor. Nossa taxa de matrícula custa R$ 50,00 e nossa mensalidade R$ 129,90. Mas, se você se matricular até dia 31 de maio, tem um super descontão. Você não paga a taxa de matrícula de R$ 50,00 e também terá um desconto de R$ 30,00 na sua mensalidade. Então, você vai pagar apenas R$ 99,90. É isso mesmo. Então, corre. São apenas 20 vagas. E se você está realmente interessado e comprometido em participar da nossa comunidade de nitidência do WhatsApp, é só clicar no link da descrição que vai estar aqui embaixo ou aqui em cima. Ou é botão ali, tá? Então, venha para o Estúdio de Dança da EVM, porque sabe qual é o nosso lema? Dançar é bom demais!